Tudo quanto era coisa, eu já tava fazendo, desenrolando, porque eu aprendi, eu tinha necessidade de aprender. E uma vez ele pegou um cavaco, até uma história interessante, eu em casa à noite, um cavaco, e tava lá tentando tirar uma busca, cara, eu lembro que era... Ai, é... Não, não consigo evitar, meu amor se faz presente em minha mente, eu queria tirar... Daqui a as primeirinha... Cara, ele chegou, ele quebrou o cavaco nas minhas pernas. É, meu? Puta, ele quebrou o cavaco nas minhas pernas, bonito. Mas por quê? Aí eu falei, mas por que que isso é? Porque ele falou, ó, eu falei pra você ter lição de tal e tal, e o negócio é o seguinte, você é preto, pobre, então você tem que fazer mais. Infelizmente o mundo vai te ensinar dessa forma, e eu prefiro te bater aqui, pra que você aprenda aqui dentro, pra não sofrer lá fora. Então estude, se a prova vale 10, tira mil, se isso é uma necessidade. Então ali eu aprendi, mesmo com muita raiva, não queria ficar, e mesmo assim, por que que acontecia? Como eu tinha facilidade de voar, chegava sexta-feira, eu pegava o voo, ia pra São Paulo, chegava domingo, eu pegava o voo, voltava pra Nova York, pra escola. E eu fiquei fazendo isso anos, cara. Pô, isso é uma vantagem de grande. E só a primeira, né, naquela época eu queria, claro, era uma delícia. Agora eu achei que ele ia lá atrás, não dá não. Tão gordinho, 400, não dá. Apertadinho ali. 400, arroba, você tá no meio. Ô, cara, 8 horas, você sabe, né? 8 horas. E aí não tem, agora tem os aviões que não tem, mas até ali você tem que ficar com seu celular aqui, ó. Nossa senhora. Ô, você tá ali, você deixa eu comer, a tabunha para aqui no meio, você não consegue, não, o Sassu fala, tá louco. Precisa ficar rico logo, que essa vida não dá. E teu padraço é vivo ainda, assim? Vivo, vivo, tá na Gol hoje. Hoje a gente trabalha na Gol, tá lá em Orlando. Trabalha na Gol, minha mãe também tá lá. Depois, uns certos anos, eles separaram e tal, a gente foi morar em Orlando, a Vaspe quebrou, deu aquele, falou, puta, cansamos de frio. Porque a gente foi pra Orlando, imagina. Você tava, a gente, calor, tudo barato. Cara, gasolina de galão era 99 centavos. Você alugava uma casa de 800 dólares pra ficar com uma casa de 2, 3 quartos com piscina e o caramba. Naquela época, você fala, porra, não vou sair daqui não. E só calor, só calor. Mais parecido com o Brasil. Mais parecido com o Brasil. Aí eu falei, aqui mesmo, cara. Aqui que nós vamos ficar. E aí a gente ficou. Aí quando eu voltei pro samba. Foi meu recomeço a começar a querer fazer pagode. Mas antes de falar disso, tu falou uma coisa sobre a questão de ser preto, aquela coisa toda, nos Estados Unidos. Muita gente fala que lá é pior que a questão do racismo. Inclusive, vale até falar, né, cara. Essa semana a gente teve dois casos super chocantes aqui no Brasil, né. Um com o seu Jorge, né, lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eu estava lá. Você estava lá? Eu estava no Sul agora, fiz uma turnê no Sul, eu estava lá no dia e tal. No dia do show ou não? No dia do show, não estava no show. Ah, entendi. Mas estava em Porto Alegre no dia do show também. Entendi. E aí ele até fez um vídeo falando de toda a situação e foi até importante o vídeo dele porque ele mostrou a admiração que ele tem pelo Rio Grande do Sul, mas mostrou totalmente a situação que ele passou. E também tivemos o caso do Ed Júnior, que é um humorista aqui do Brasil, que foi uma coisa... Ali foi uma coisa totalmente surreal. Eu não consegui entender nada daquele caso, Brito. Porque pelo que eu vi, dias que ela só já estava ali incomodando ele, eu vi que o filho entrou com uma faca, batendo... Cara, que mundo que a gente está vivendo, cara. E aí parece que a vizinha perseguia ele. Sim. Então reclamava todo dia sobre barulho. Às vezes ele não estava nem em casa e ela mandava reclamação para o condomínio. Olha, ele está fazendo barulho, ele está fazendo paderno, ele não estava nem lá. E aí o filho, que parece que tem déficit de atenção, aí depois começa a aparecer um de problema, né? Sim, sim. Não, porque o cara é psiquiátrico, não sei o quê. Tem isso e aquilo. Mas enfim, aí foi lá na casa dele para amedrontar ele, para, enfim, apresentar faca lá para dizer que ia pegar ele e tal coisa toda. E ele foi obrigado a sair da casa dele. Que loucura isso, né, cara? Ele vai ter que sair da casa dele por causa de outros problemas. Mas eu quero te perguntar o seguinte, o racismo lá é pior que aqui? Porque tem gente que fala que é. Cara, eu vou te dizer, até para não ser uma coisa tão polêmica, mas o que eu penso é que aqui é meio escondido, né? Sim. Aqui as pessoas, alguns são e dizem que não. É tipo aquele assim, não, eu não sou racista, eu tenho dois amigos pretos. Sabe como é que é? E lá a coisa é mais escancarada, cara. Eu trabalhei com hotelaria a minha vida inteira, né? Acabei trabalhando com hotel devido ao Orlando e tal, e sempre com recepção. E, cara, eu já me deparei com coisas do cara não querer aceitar o dinheiro da minha mão. Então, desse jeito, desse jeito, também é aquilo, cada um, cada um, é uma coisa mais explícita, né? Isso era um americano? Isso era americano, isso era americano. Entendi. Então, eu já passei por diversas coisas que eu vou te falar, é difícil. O que eu percebi lá, eu não sei se eu estou errado, mas eu percebi muitos grupos assim, né? Tem o grupo dos pretos, os grupos dos americanos, os grupos dos hispanos, dos chineses. As comunidades, né? As comunidades, cada um no seu canto, é isso mesmo? É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. Na parte turística, nem tanto mais devido a porque essa população, cada um de cada lado e tal, então os latinos se agrupam, né? Mas nessa parte, lá nos Estados Unidos mesmo, tem isso, que tem a região que ficam só os judeus ali, tem a região que a Negraera tá ali e tal, não sei o que, os brancos já moram ali e tal, sempre teve mesmo. Que loucura isso, né, cara? Mas aí, como é que se deu a tua volta pro samba, então? Porque tu tava lá, foi pra Orlando, Orlando muito brasileiro, foi isso? Muito brasileiro, muito brasileiro e não tinha o que fazer, cara. Praticamente não tinha o que fazer, a gente não conhecia muita gente, já tinha uns caras que tocavam, um abraço pra vocês, meus irmãos, depois eu falo o nome de todo mundo, mas... E aí eles já tocavam e a gente tinha um moleque novo, sangue nos olhos, com vontade de fazer um pagode, né? Já não tinha, já não fazia com muito tempo. E aí fui conhecendo um, conhecendo outro em reuniões e assim, a gente só fazia festa em condomínio, em apartamento. Juntava três, quatro caras, os caras falavam assim, ó, vou fazer um churrasco aqui na minha garagem aqui, quer vir, os caras falavam, vamos, bora, topo, porque não, sabe, daquele jeito, hein, bora, vamos fazer um pão, vamos, topo, ó, três, meia, duzentos de cerveja aqui, cinco gatos, bora, topo, porque a gente gostava, era a nossa diversão, trabalhava o dia inteiro, então a única diversão que tinha é essa. Você trabalhava com o que nessa época? Eu trabalhava sempre com hotel, estudei, fiz tudo, me formei em hotelaria, sempre com hotel. E isso com quantos anos você voltou pro pagode aí lá? Isso já era, acho que eu tinha uns 19 pra 20, já estava morando em Orlando, 20, 21 e tal. E, mas, ó, trabalhei em McDonald's, trabalhei, ixi, lavando o chão, trabalhei colocando piso, piso e mentira, colocando, não, carregando esse piso, né, colocar mesmo só a mentira. Eu falava que vai colocar mentira. Brick, tijolo, carreguei, ó, quantas mulinhas já carreguei também? Quantas o quê? Mulinha, né, que os caras falam as mulinhas, aquelas mulinhas de você carregar, ó, é, você tira qualquer tipo de carga, você vai tirar, não sei como é que fala aqui. Ah, sim, sim, os carrinhos, né? Aqueles carrinhos, sim. Carreguei aquilo também, já fiz de tudo. Diz que a rotina de trabalho lá é puxada, né? É puxada, cara. É o que eu falo pros caras, é, a gente tem tudo que a gente gostaria de ter, mas a palpável, né, chega, você alcança aquilo. Um iPhone, eu mostrei pro Giovanni outro dia, eu falei, pô, você vê, olha a diferença de você comprar um iPhone 14 aqui do que lá. Aqui te dá a opção de você acoplar a sua linha em uma das companhias, né, IT Mobile, IT & T e tal, paga 40, 50 dólares por mês e tá com um iPhone 14 no bolso. Diferentemente de você pagar 15, 10, 12 mil reais. Falei, pô, eu prefiro comprar um Fusca, eu vou dar de Fusca. Falei, não, eu vou dar de Fusca, gente. Fico, né, então... Salve, salve, meu povo! Ó, você que acabou de assistir esse corte, já sabe, né? Se inscreve no canal e acesse todas as redes sociais nossas que vai estar aqui na descrição e não perca nenhum, tá bom? Beijo! Tchau!